Olá pessoal, estamos começando aqui a nossa primeira aula do curso de Microsoft Word. Eu vou estar usando aqui o Microsoft Word 2016, porém você pode usar aí qualquer outra versão que tudo que a gente vai aprender aqui você pode usar aí na sua versão também. Ok? Bom, vamos aí para o básico, né? Primeiramente aqui embaixo nós temos o Zoom. Muita gente trabalha com o Zoom assim, não recomendo. O ideal é que você consiga ver as bordas laterais aqui e de preferência aqui também a borda superior no início. Certo? Então, regule o seu Zoom aí. A nossa primeira aula é bem básica, né? A nossa primeira aula aí se trata de formatação de texto. Digitei aqui uma palavra, né? Vou formatá-la. Quando a gente seleciona ela, ele já aparece aqui, né? A caixinha de formatação. Ou você pode também usá-la por aqui. E se eu vir aqui e clicar com o botão direito, ela reaparece. Certo? Bom, eu vou usar essa aqui de cima. Dá na mesma, né? Mas vou usar essa aqui. Nós temos aqui as fontes, né? Ou seja, o tipo da letra. Essa aqui é uma fonte que eu baixei aí no meu computador, né? Vou alterar aqui o tamanho. Então, aqui nós alteramos o tipo da fonte, tamanho da fonte. Aqui nós vamos regular o estilo. O negrito, ó, ele deixa mais cheinho, né? O itálico, ele deixa mais de lado. E o sublinhado, né? Ele coloca aqui um sublinhado aí na sua palavra. Bom, então, essa aqui é a formatação básica, né? E, para finalizar, a cor, né? Aqui nós escolhemos a cor da nossa palavra. Se eu for digitar uma outra palavra, ela vai sair já com essa formatação, mas eu não queira. Eu vou desabilitar aqui, né? O sublinhado, itálico, negrito. E, aí, vai sair aí, ó. Normalmente. Mas você pode também trocar, né? O tipo da letra, né? Olha lá. Também, né? Pode zerar a cor, né? Voltando aqui para o preto. Olha lá. Ele perde aqui a formatação da fonte, né? Porque eu apaguei e comecei de novo. Bom, se eu for para a linha de baixo, né? Se eu der um Enter aí, ele vai para baixo. Ele continua, né? Com a última fonte, o último tamanho e a última cor aí que eu, né? Usei. Beleza? Então, nós aprendemos aqui o zoom. Formatação básica. Faltou só mais uma palavra aí, né? Mais uma palavra, não. Desculpa, mas um efeito, né? Efeito. Eu vou colocar ele aqui de preto. Vou pegar uma outra fonte. E o próximo aqui seria o taxado. Que ele coloca aí, né? Esse efeito aqui, né? De risco no meio da palavra. Na próxima aula aí, nós vamos já criar um trabalhinho usando os efeitos que nós aprendemos. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. A aula bem curtinha mesmo, né? Não se esqueça aí de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e ficar de olho aí nas próximas aulas. Ok? Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.